Fala galera do Deu Merda! Deu merda pra mim, deu merda pra você, deu merda pra todo mundo! Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz e quero agradecer aos 2078 inscritos que a gente chegou hoje E eu estou muito feliz com esse resultado, cara, tem um ano de canal, a gente tá crescendo pouco a pouco, a gente tá indo pouco a pouco Eu vou com certeza agora andar na linha com vocês porque eu tô vendo que tá chegando gente, tem gente se interessando, tem gente me cobrando E isso é muito bacana e, cara, é muito especial Então, como a gente chegou a 2 mil inscritos e tem um monte de pessoa que me perguntou o que eu faço no meu cabelo, como que é o tipo de hidratação Bom gente, eu não passo nada químico, mas nada químico Desde a última vez que eu cortei até hoje, eu não passei nenhum relaxamento, nada, nada, nada Meu cabelo está crescendo naturalmente, com o tempo e ele está crescendo cada dia mais E aí, surgiu esse shampoo bomba da Solon Line, né? E aí eu peguei e falei assim, vou experimentar, a minha irmã também tá usando esse shampoo, tá? É dessa linha aqui Depois eu vou dar uns closes na imagem pra vocês, pra poder ficar melhor pra vocês visualizarem, tá bom? Então, eu uso o shampoo, o condicionador também, da linha Bomba, tá? Da Solon Line que eu uso Porque, gente, olha só, ele é ótimo Ele é auxiliado no crescimento saudável É, crescimento comprovado em 15 dias Eu acho que eu tenho um mês usando ele 30 dias Cara, eu notei uma diferença Sem caô Sem caô, eu notei uma diferença de verdade Ele tem o i-protein, vitamina A, óleo de rícino e depontol Cara, é ótimo, de verdade É ótimo, de verdade E pra hidratação, hidratação eu uso a mesma coisa também Essa aqui é a máscara, tá? Que eu faço hidratação com ela Esse aqui é o shampoo e o condicionador, tá bom? São esses produtos que eu uso E com o tempo eu vou ensinar outras hidratações Lembra vocês que eu tô aprendendo? Um amigo que eu tô ensinando? Cara, tô adorando De verdade E é assim, como a gente é amigo Um amigo passa pra mim, eu passo pra vocês E vocês compartilham esse vídeo Passando pra todos os outros amigos também E que esse canal possa ser um canal de encontro Pra gente tirar dúvidas e tal E a mesma coisa que vocês podem tirar dúvidas comigo Eu posso aprender com vocês Então pode ser uma troca legal E cara, eu tô muito feliz com o crescimento do canal E eu espero que cresça mais e mais e mais e mais E eu tô adorando o pessoal Falar comigo na rua Cara, eu tô muito feliz Muito feliz mesmo, 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 mesmo Então é isso, gente O vídeo foi pequenininho Mas eu indico, super indico, tá? Teve um dia que os meninos comentaram Se eu usava e tudo mais Aí eu falei assim Não, eu nunca usei não Mas eu vou procurar usar E cara, de verdade Dá um resultado muito legal Eu tô adorando De verdade mesmo E é pra todos os tipos de cabelo Tá bom? É pra todo tipo de cabelo Tá? Então Cai sem medo nele Se você quer que o seu cabelo cresça Uma ajudinha Uma mãozinha Pô Ele vai estar sempre hidratado E com vitaminas E com essa hidratação aqui Você pode comprar Você pode fazer vários outros tipos de hidratação Que, cara Ela afronta De verdade É muito boa Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu amei estar aqui com vocês Espero nos outros vídeos também Estar super mais próximo de vocês E é isso Gente, eu peço muito por vocês compartilharem o vídeo Se inscreverem no canal Se você não é inscrito Me acompanha nas outras redes sociais Que vai estar aqui embaixo Tá bom? Deu uma era pra mim Deu uma era pra você Deu uma era pra todo mundo Ah, calma aí Tem um recadinho Calma aí Ah, gente Antes de acabar Eu quero avisar que Essas camisas aqui Maravilhosas E esse tagang Que tá aparecendo aqui na tela É da Kingslum Tem cada camisa Maravilhosa Nova Essa daqui é que nem eu tô usando Linda, maravilhosa A coleção nova da Kingslum Então corre lá, gente E não esqueça Falou, deu merda Ganha 30% de desconto Um beijo E abraço Vamos ficar por aqui Com o canal deu merda Várias camisas Muita camisa Olha essa de tela Uma fronca Maravilhosa Olha o Antônio Me acabando sempre Olha aqui Aqui Casca Maravilhosa Maravilhosa